Olá, anzas e valentinas! Como estamos? Pois bem, hoje estou aqui, todo punkzinho, para falar de um relacionamento que pegou todo mundo de surpresa. Kourtney Kardashian e Travis Barker. Nossa, gastei no meu sotaque britânico, né? Pois é, muita gente se perguntou assim, por que a Kourtney e o Travis começaram a namorar assim? Do nada, ninguém estava esperando isso. E depois que esse namoro se tornou público, as declarações de amor dos dois estão entre muito fofinhas e muito safadinhas. Mas com essa união, também muitos problemas vieram à tona. Teve a exposed de Shana, sim, Shana foi exposta. Teve todo um problema familiar com os filhos do Travis. Teve ex da Kourtney postando em direta no Instagram. E é isso tudo que a gente vai ver hoje. Por que? Se tem uma coisa que esses dois estão rendendo, é bafafá. Então venha comigo. Eu, Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas, gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. Me segue lá, né? Pra gente continuar conversando, falando sobre vídeos que poderiam estar aqui no canal. E também me manda informações. Quer mandar um recado? Pode mandar também. Eu tento ler todas as DMs. Porque são muitas DMs, né? Meninas e meninos também, tutupão. Já que eu falei tanto das declarações, né? Pra gente entrar no clima e entender, assim, qual que é o nível de amor público desse casal. Lembrando que Kourtney sempre foi uma pessoa muito privada. Então pra ela estar mostrando esse namoro tão a público... É porque a bicha tá apaixonada, viu? A bicha bateu o pé falando que não queria participar de um monte de coisa no Keeping Up. E agora tá aqui, ó. Esfregando na cara de todo mundo o amor dela. Tá certa, né? Tá no Instagram dela, no Instagram do macho. Enfim, desses momentos fofos de casal e nem tão fofos assim que eu separei... Eu tentei fazer um top 10, mas eu não contei. Então vamos começar com o post de um fã-clube do casal. Porque sim, já tem esse fã-clube que é o Kravis Forever. Que é o Kravis para sempre. Kravis de K de Kourtney Travis. Revis. Kravis. Nesse fã-clube fizeram um post assim... Ai, não acredito que o Kravis tem medo de coelhos e também tem um edredom rosa. E aí ele foi, postou a foto debaixo do edredom com o coelho em cima. Ele curtiu o post e a dona da página fez um story se pronunciando. Toda morrendo de amores pelo Kravis e também pelo casal. Ai, gente, eu achei ele muito fofo. Ele ter essa cara de ser punk, paulero e tal, pode até te ser. Mas eu acho que ele é um paizão e tá sendo um homão pra Kourt, viu? E ela merece. Eu gosto do cristal sem glúten. Outro momento muito fofo deste casal são eles passeando na Disney. Só que pela foto dá a entender que parece que tá rolando um incêndio. E como esse casal tá muito punk do amor, eu super acreditaria que era o trem pegando fogo e não o castelo iluminado. Coisas que eu também estou amando. Travis postou uma foto com a legenda assim... Eu sonho em fazer sexo com você o dia inteiro. E aí, ele tá olhando pra cima na foto e quem tá marcado lá pra cima? O cristal sem glúten. Ai, ai, prazer. Não sei se eu ia gostar de ter um namorado que posta tudo na internet assim, não. Mas é muito fofo, né? Pra quem curte é legal. Apoio. Coisas que eu também estou amando. Os momentos de rotina do casalzinho. Ela tomando machá e falando assim... Ai, esse é o melhor machá da cidade. E o nome dele tá guiado embaixo. Ela fazendo cosplay de punk com a camisona, um chapéu e um cinto de ribite. Tem também vídeos, tá? Induzir Valentinas. Não acho que eu tô com pouca bosta aqui não. Por exemplo, Travis já está muito alinhado com a família. Por quê? Tem ele brincando na grama com o Rain. Ele rolando e o Rain rolando atrás. Tem esse momento muito fofo dos dois de pegação na rua. E a Kourtney, que tem 1,57 e o Travis, que eu pesquisei, tem 1,75. Ela tá toda na pontinha do pé. E ele se abraçando assim, se beijando. Ai, gente. Ó, eu não sei, né? Pra mim é um misto de pandemia e solidão. Solitude eu já lido bem. Agora, solidão? Enfim, engatilhado aqui. Outra coisa que eu achei muito chique, muito punk rock do amor foi. Ele colocou lá no Instagram assim, que a gente se destrua completamente. E aí, ela deixou um recado pra ele. Aliás, que letra bonita, hein, Kourtney? Que ela escreveu assim, para muitas aventuras divertidas. Que a gente destrua um ao outro. Com amor, Kourtney. Ai, gente. Era um casal inesperado? Sim. De início, a gente acha que não combina? Não! Mas, olha essa foto deles na praia, gente. Teste com testinha aqui, ó. Sem se contar que o negócio tá tão firme. Eu acho que como eles são maduros, a progressão de tempo durante o relacionamento, ela é mais rápida do que relacionamento de pessoas mais novas, né? Ou eu tô doido? Eu só tô falando isso pra tentar justificar as duas tatuagens que ele tem em homenagem à Kourtney. Uma, ela postou a foto e eu não entendi muito bem que parte do corpo era, mas tava escrito Kourtney. Aí, ele foi gravar um clipe e ele tava sem camisa. Então, bem aqui em cima da biqueta da petiola, ele tem o quê? O nome dela tatuado. Só que, gente... Essa parte é que fica o coração, né? Se eu não tô doido de anatomia. Porque se for... Fofíssimos. Só que não foi só o nome dela que ele tatuou, não. A Kourtney fez uma tatuagem no braço dele. Escreveu I love you. Isso é a prova de que... Gente, tatuar é uma coisa muito difícil. Porque a tatuagem ficou cagada, né? Entendo que tem todo um significado e tal. Mas valorizem os profissionais tatuadores. Os tatuadores profissionais. E tudo igual. Outro momento que eu achei muito fofo do Travis foi ele fazer a trança da Kourtney. Ela ficou igual a irmã, né? A irmã Kourtney. Mas, assim, eu achei muito fofo. Mais fofo ainda foi a Kourtney citando a letra de 34, 35 da Ariana Grande. Que é assim... A gente vai estar assistindo filmes hoje à noite, mas a gente não vai estar vendo nada. Prazer. E ele comentou com um emoji de diabo roxo. A safadeza, né? E ela respondeu com um emoji de bateria. Batum. Eu acho, né? Bateria, né? Outro momento muito fofo desse casal, hashtag Cravis, é quando eles pedem pra você, Enzi e Valentina, deixar um like no canal e se inscrever também pra continuar acompanhando todos os vídeos que saem aqui. Tudo bom? Aí agora já começa a ficar bizarro, né? Entrando mais no lado punk rock do namoro deles foi... O Travis postou uma foto com a seguinte legenda. Cachorros nunca me mordem. Humanos, sim. Kourtney foi lá e comentou um emoji de vampiro. E ele postou um emoji com gota de sangue. E aí depois, do nada, a Kourtney compartilha no Instagram um vidrinho, uma ampola, com sangue escrito na tag, na etiqueta, o nome do Travis. O que isso quer dizer, gente? Eu já pensei assim, será que eles vão ter um bebê? Porque a Kourtney congelou os embriões dela, né? Mas aí eu pensei assim, acho que não é sangue que injeta, né? Pra fazer o embrião. É porque eu sou muito emocionado, né? Eu quero que ele já construa uma família logo. Outro momento muito musa do punk rock foi... Ele saindo de casalzinho com Megan Fox e Machine Gun Kelly. Quem é esse cara? Eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que ele apareceu no VMA e agora que tá namorando a Megan Fox, eu vejo ele mais. Vamos passar o vídeo, por favor? Aí tá lá a Megan Fox, que essa mulher não envelhece, né? Não sei o que tá acontecendo. Esse homem é muito estranho. E aí, os dois lá... Nó, gente. A conexão do olhar... Ó, a Kourtney é bonita, né? E ela é timidazinha. Aí os dois chupando um pirulito, um olhar ali fixo. Só que o momento bem de casalzinho não para por aí, não. Por quê? Do nada, ele tá lá chupando o dedo dela em público, no meio da luta. E aí quando o cara fala lá alguma coisa, eles começam a rir e para. Qual que é a mania de chupar dedo, gente? Ai, eu tô tentando ser puritano aqui. E aí depois, no Instagram dele, apareceu a Kourtney chupando o dedo dele. Gente... Ai, vai para o quarto, sei lá. Ai, isso tá público demais com seus filhos. Você vê, né? Tá uma coisa muito intensa. E o anúncio do namoro veio a público mesmo em fevereiro de 2021. Mas os rumores já começaram ali em janeiro, né? Uma saída aqui, uma saída ali. Um stories em comum. E o povo lá, suspeitando. Então ela falou assim, Ai, vou acabar... Pera. Eu vou acabar com esses rumores e vou anunciar publicamente no meu perfil do Instagram. Esse é o Cristal Sem Guter. Por mais que a gente ache, né, que foi aleatório, não foi tão aleatório assim não, Enzi Valentina. Travis é uma peça fundamental no império das Kardashian. Isso porque foi ele que deu um empurrãozinho e uma palavra amiga falando para a Kika assim, Ô Kika, insiste nesse reality. Por quê? Kika estava conversando com ele que na época também tinha um reality. Reality esse que se chamava Meet the Barkers. Lá em 2005, que durou só por dois anos, por quê? Problemas com a mulher, mas enfim. Ele falou para a Kika que ela devia persistir porque a família dela era interessante o suficiente para render um reality. E não mentiu, né, Travis? Você visionário, hein, cara? O mais engraçado é que lá em 2006, Kika conheceu o Travis porque o Travis namorou a Paris Hilton. Você vê que ele gosta de Patricinha, não é de hoje, né? Se você está achando a Kourtney e o Travis aleatório, o que seria mais aleatório do que Travis e Paris Hilton? Eu não sei. Ele falou isso para a Kika porque a Mama Kree estava tentando engatar o show dela com vários produtores e eles recusaram. Trouxas, né? Hoje em dia deve estar chorando no travesseiro porque perderam uma grande oportunidade. E na época ela estava assim, ai, eu acho que o reality eu vou fazer com o Ryan Seacrest, mas não sei se sabe, Travis. Isso está Kika falando, tá? Eu não sei se sabe, Travis. Você acha que eu vou e ele, não, Kika. Vai com tudo. Agora é corta para outubro de 2015. Dez anos depois, quase, né? Porque em uma entrevista o Travis revela que ele tinha um crush danado em Dona Kika Darsha, Nosso Cristal Rabudo. Porque ele disse que gosta de mulheres com curvas. Que não era para a Paris levar isso a mal, não. Mas quando ele conheceu a Kika, ele falou que ela era muito simpática, muito agradável, e ele gostaria de ser um gentleman perto dela. E ele ficou muito admirado e ele ficou abobado. Daí surgiu o crush na Kika. Diz ele que eles só flertaram e tal, que não aconteceu nada não. Porque ele estava bem respeitoso perto da Kika. Fofo, né? Ou seja, eu trouxe essa história porque Courtney e Travis se conhecem há mais ou menos 15 anos. Aleatório, aleatório, não é, né? Tá sentindo, Enzi e Valentina, onde eu estou querendo chegar? Em 2017, o Travis se mudou para o mesmo condomínio lá, aquela gated community onde as Kardashians moram. E no caso, quem morava nessa gated community, que é só um condomínio para a gente que é brasileiro, é a Courtney. Pouco tempo depois que ele se mudou para lá, eles já começaram a ter jantares privados, um na casa do outro, com o direito à companhia dos filhos. Porque sim, né? Os dois são muito família. Acabou que eles se aproximaram, né? Por causa dos filhos que se tornaram bons amigos. E aí, papo vai, papo vem, eles começaram a se identificar porque os dois tiveram experiências com reality show. E não somente. Os dois tiveram seu relacionamento exposto no reality show e os dois também passaram por separação durante as gravações de um reality show. tá sentindo a conexão deste casal crescendo pouco a pouco? Mas não é só isso não, Enzi Valentina. Tem mais detalhes. Travis fez, inclusive, uma aparição lá em 2017 em um episódio de Keeping Up with the Kardashians. Neste episódio, inclusive, quem estava tendo uma recaída numa viagem em Dubai era Scott. E o Travis foi lá, né, pra dar um apoio moral pra Courtney, coitada. E aí naquela cena de confessionário, né, que as Kardashians sempre tem uma cena e aí depois elas começam a narrar a cena, Courtney disse o seguinte, nosso vizinho e amigo Travis Barker decidiu vir porque os filhos dele e os meus filhos são muito bons amigos. E aí pouco menos de um ano depois o Travis aparece de novo. Dessa vez, eles estavam montando casa de gengibre. E isso era em um episódio de Natal. Só que o mais legal é que essa montagem da casinha de biscoito de gengibre estava sendo na casa da Courtney. Só que nessa época era uma época assim meio turbulenta na vida amorosa da Court porque ela estava naquele vai e volta com Eunice Bendima, aquele modelo esquisito lá. Esquisito porque ele tem umas ações estranhas, duvidosas. E aí esse vai e volta terminou lá por volta de 2019 e aí finalmente a Courtney estava livre de novo para amar. Ela amou Travis? Não. Mas nessa época eles foram vistos jantando juntos e muito alegrinhos, né? Sorrindo, conversando. Amigos de longa data. E aí depois ele foi perguntado tipo, e aí? Você está com a Courtney? Não está? Ele falou assim, não. Ela é uma amiga muito querida e eu amo não só ela mas a família dela para o resto da vida. Ah, ele é muito fofinho, gente. Essa cara engana, né? É o famoso não julgue o livro pela capa. Um detalhe que eu também gostaria de trazer sobre os dois aqui são mais de 10 anos de amizade mas uma coisa que eles também têm em comum é o apreço pelo lifestyle sem glúten vegano o bem estar. Enquanto a Courtney tem o push e fica lá dando aquelas dicas dela, né? De alimentação e meio ambiente tutupau e tatatá ele também tem uma marca que é de produtos à base de canabidiol sem THC e pipipipopopó tem uns cosméticos eu não sei muito bem o que é não. Para que eu estou trazendo isso? Para mostrar que eles também estão alinhados, né? Com o estilo de vida. E ele é vegano inclusive, viu? Um ponto muito positivo para a Courtney Lembra das festas dela? Que ela queria fazer a festa da Penélope sem glúten Na festa o tema era Candyland A terra dos doces e ela queria fazer a festa toda dietzinha Amo Como a gente já viu eles acabaram se tornando uma grande família durante esse namoro Por quê? Os filhos do Travis mais os filhos da Courtney se juntaram eles fizeram várias viagens juntos foram para Aspen foram para Disney Tá muito fofo esse casal família E aí só para te dar mais um contexto eu vou falar aqui quem são os filhos do Travis A mais nova é a Alabama ela tem 15 anos depois vem o Landon de 17 anos e depois do Landon vem a Atiana de 22 anos só que ela é enteada do Travis ele conheceu a ex e a Atiana tinha 2 anos de idade ela e o pai biológico se dão super bem e inclusive o Travis e o pai dela se dão muito bem já com a mãe a gente vai ver mais para frente por vídeo aliás a Alabama e o Landon que são filhos biológicos do Travis e da Shana que é a mãe deles eles estão expondo a mãe na internet a Alabama postou um TikTok falando assim eu corto o laço com os familiares porque aliás eles podem ser os piores e aí lá nos comentários a mulher foi falar que não que você tem que manter contato com sua mãe pipipipopopó aí a Alabama respondeu né falou que ela tentou passar o dia das mães só que a mãe dela nem fez questão de passar o dia das mães com a filha e queria remarcar para outro dia feio né dona Shana como que você faz isso com sua própria filha e aí depois em um post que falava sobre a mãe deles a dona Shana o filho dela mais velho o Landon foi lá e também bateu boca nos comentários ele disse que nem no aniversário dele a mãe esteve presente e que ele é extremamente grato pela presença do pai na vida dele que pra ele é um paizão tentando ali compensar né tudo que a mãe não faz só que esse negócio que aconteceu com a Alabama no TikTok foi só a pontinha no iceberg porque não demorou e a Alabama expôs a Shana dela não só que não demorou e a Alabama foi lá e expôs a Shana a mãe dela ela pegou um print que ela não sabe de quem foi a resposta que a Shana tava dando mas em resumo o que a Shana falava era que era um absurdo o que o Travis estava fazendo porque ele abusou emocionalmente dela enquanto eles ainda estavam juntos e isso justificaria porque ela largou o dinheiro e as mansões do Travis pra trás depois da separação né e que por mais que a família fosse importante pra ela a Shana ela não conseguia competir com o fato de que o Travis toda hora trazia um empecilho na hora que ela ia encontrar os filhos e não somente ela estava acusando o Travis de alienação parental não somente a Shana disse que o Travis controla as redes sociais da Alabama e a Alabama claro foi lá e desmentiu falando que isso não tem nada a ver esse negócio da Shana falar que ele controla as redes sociais dela porque ela a Shana recebe muita reclamação de que a filha está sendo muito sexualizada na internet a menina tem 15 anos ela é uma coisa assim mais melody se é que você me entende aí a Shana fala né que o Travis tá lá controlando as redes sociais da Alabama mas depois ela fala assim como que ele deixa essa menina ficar às 4 da manhã fazendo live com o homem que é o dobro da idade dela isso é uma pouca vergonha e como se isso não fosse suficiente pra Shana estar exausta ela complementou dizendo que as Kardashian mais uma vez arruinaram a vida dela primeiro ela se separou do casamento porque o Travis tava tendo um caso com a Kika e agora depois que ele começou a namorar com a Kourtney mais uma vez ele arruinou a vida dela e ela ainda continuou dizendo que acha nojento que ele que ficou com a Kika no passado agora está ficando com a irmã da Kika a Kourtney vai pro caso de família de uma vez então Shana vai lá então boa zona claro né que a Alabama não ia ficar calada ela fez live no Instagram tentando tirar limpo e ela tava muito esquisita que ela fala muito pausado vou postar o vídeo aqui todo mundo acha que minha mãe é incrível mas o Matthew que é o namorado da mãe dela não é só péssimo pra ela como também trai ela nunca tentou participar da minha vida então parem de pintar como se ela fosse essa mãe exemplar fiz esse exposed porque tô cansada de manter segredos sobre a minha mãe eu gosto dessa família né tudo é exposto na internet chique pra que lidar com esses assuntos lá em privado conversar direitinho e tal não vamos criar animosidade o mais engraçado é que se não bastasse a Alabama e o Landon exporem a mãe e ir contra elas a Tiana enteada está a favor do Travis e melhor ainda a favor da Kourtney ela já comentou emoji no Instagram do Cristal Sem Glúten emoji de rosinha emoji de coroa não pense que a Chana está recebendo tudo isso calada não porque a Chana é cheideira como eu já falei né a Chana disse que as Kardashian arruinaram a vida dela em dobro logo o hate dela não é só direcionado a Kourtney mas também a Kika uma pessoa postou uma foto da Kika chorando que eu amo a cara da Kika chorando não estou romantizando a situação só estou falando que a cara da Kika é engraçada por favor não me julguem a pessoa botou a foto da Kika e colocou na legenda eu odeio ela e a Chana comentou você não está sozinho depois a Chana postou nos stories assim pare de ficar reclamando da sua vida tem pessoa por aí namorando o seu ex bicha senhora tem um namorado muito bonito dona Chana você está preocupando com o namorado dos outros vai viver sua vida em paz mulher mas calma que as indiretas não pararam por aí ou melhor shade porque foi direto mesmo tem um vídeo em que a Chana está removendo a tatuagem dela e ela vai lá e fala assim dá um conselho né gente estou removendo uma tatuagem é o nome do meu ex por favor não façam isso depois ela aparece em outro vídeo dessa vez ela está sendo perguntada sobre ela ser uma mãe ausente e tudo mais sobre as complicações disso e ela diz que tudo isso começou desde que o Travis passou a namorar com a Courtney e sobre o caso da Kika que ela trouxe à tona ela falou que assim não entende o que tem de novo nisso porque ela já está falando disso há 10 anos inclusive ela passou no TMZ sabe quando a pessoa está mentindo e ela tenta se colocar em uma postura superior mas ela não consegue e ela fica cringe é a Chana nessa entrevista tanto é que a Kika que postou uma caixinha de perguntas recebeu uma pergunta tipo você teve um caso com o Travis e a Kika falou assim não essa narrativa é falsa inclusive eu desejo que Courtney e Travis sejam muito felizes fofa né Kika só que tem uma coisa muito suspeita em todo esse bafafá que a Chana está criando em cima da Courtney depois que eles começaram a namorar ela e o Travis porque Chana abriu uma conta no OnlyFans e aí muita gente está especulando que isso seria o que um golpe de marketing para fazer o nome dela circular e ela ganhar os bons assinantes dela né para manter o estilo de vida dela e tal ela a Chana justifica que ela só está botando a boca no trombone porque ela está sendo muito atacada pela fanbase da Courtney e das Kardashians né e ela quer que isso pare e para isso ela está contando a verdade dela se ela fosse uma pessoa feliz agradável ok mas com esse passado né com esse histórico complicado é difícil a gente botar a mão no fogo pela Chana né continuando a onda de Shades uma mulher falou assim ai eu não suporto esse casal Courtney e Travis eu prefiro que ele ficasse com você Chana aí ela vai lá e comenta assim não 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 a KK Kourtney Kardashian pode ficar com ele é aquela coisa né o nome circulando e o povo assinando OnlyFans que mal tem né Chana vamos continuar fazendo esse bafafá o que eu mais gostei é que Kourtney a Ariana um cristal sem glúten e treteiro barraqueiro claro que não ia deixar passar e muito elegantemente muito sutilmente ela postou nos stories o link de um artigo do blog dela com o seguinte título pare de stalkear seu ex pelas redes sociais e um arrasta pra cima anotou aí é assim que se dá indireta no Instagram e aí você pensa assim gente que baixaria né a ex do Travis e tal não menina porque o ex da Kourtney também resolveu entrar nesse rolo três horas depois que a Kourtney postou uma foto no colo do Travis com o rabão dela de fora o Yones o modelo que eu falei anteriormente colocou assim nos stories safadeza se tornou uma coisa tão normal na sociedade atual que é difícil ver pudor hoje em dia se tornou estranho vieste com lacre em Yones serviu um tabu bem quebrado só que aí o perfil da Kardashian videos foi lá e postou esse story dele 30 minutos depois ele foi e apagou ai rabo preso né Yones e já que a gente tá falando de ex não custa colocar aqui e o que o Scott tá achando disso tudo menina ele tá feliz ele sabe que ele não vai perder o lugar dele lá na família disse uma fonte né ele sabe que ele tem lá o garantido né como pai das crianças que inclusive aparentemente rolou uma notícia por aí né uma fonte disse que eles tinham saído de casalzinho Travis Courtney Scott e a namorada dele Amélia Amélia ela é mulher de verdade eles estavam no Nobu em Malibu novidade né só que claro né a gente viu nessa última temporada das Kardashian que eles estavam forçando muita barra pra ela ficar com Scott mas isso eu só posso destrinchar em outro vídeo porque esse aqui tá muito longo né aliás eu queria te perguntar você acha que a Shanna tá certa nessa história ou ela tá só usando isso como golpe de marketing mais importante do que isso é o que que você tá achando desse casal hashtag Krabs será que vem um noivado por aí por favor Courtney conta pra gente o que que tem a ver esse vidrinho de sangue e pra você Enzi Valentina muito obrigado pela sua companhia me segue lá no Instagram arroba Breno Moreiru no Twitter arroba Breno Moreiru e no TikTok arroba Breno Moreiru porque eu te espero no próximo vídeo neném tchau